Fala pessoal, belezocca? Então, é hora de seguir com mais um episódio da nossa série de GTA 4. E no último episódio, começamos com o John Gravelli pedindo pra que a gente fosse no restaurante coreano e acabasse com o Kim e sua trupe, porque eles estavam com operação de dinheiro falsificado e isso era muito ruim pra economia e tals. Depois disso, fomos até o cativeiro da Grace Ancelotti pra poder mudar ela de local porque os Ancelotti já descobriram onde ela tava. Então, pro sequestro andar direitinho, a gente tinha que fazer isso. E por último, fomos começar com o nosso amiguinho Jimmy Pegorino e o pobre coitado foi traído pelo Anthony, que era sua segurança e também seu filho adotivo. O Anthony traiu ele e acabou passando mal, então tava lá no hospital sob um forte esquema de segurança, a gente pegou, se infiltrou lá e assim desligamos o aparelho do coitado vestido de médico. Enfim, triste pro coitado, mas é isso. Aqui tá assim, cara, nesse final de série, umas coisas vão dando bem pra outras e pra outras o circo vai se fechando. Então, o que mostra que a gente tá bem na reta final. E agora, a gente vai começar com o nosso amigo Phil Bell, porque ele já tá meio sumido, né? Então, o nosso amigo Phil Sininho, é bom a gente visitar ele e ver quais trabalhos ele tem pra gente. Então, sem enrolação, vamos nessa, né? Ok, o Phil Bell nem falou muita coisa, né? Se primeiro a gente vai ter que sair com ele, ele já... Já quer que as coisas sejam resolvidas diretamente. Vamos ver o que ele vai falar. Ok, então o Phil já falou o que aconteceu. Bom, a gente lembra do penúltimo episódio, da missão que a gente fez lá de pegar aquela carguinha de pozinho dos amigos russos lá, né? Tudo aquilo pra poder botar a culpa nos Ancelotes, enquanto alguns também roubaram carga dos Ancelotes. Então, meio que esse tal de Charlie Gorducho, que é o capo dos Ancelotes, já sabe que isso tem a ver com o Phil Bell, Jimmy Pegorino e tudo mais. Então, se ele der durar, dá ruim, né? Vamos chegar aqui primeiro? Ok, a gente vai ter que encontrar o Charlie Gorducho, que é o capo dos Ancelotes. Porque se ele der durar, a comissão vai saber que a trupe do Jimmy Pegorino fez isso e, sei lá, cara, a gente pode até matar o Pegorino. Porque esse tipo de traição dentro da comissão já não seria aceito, imagina um cara que é de fora. Mas enfim, a gente vai ter que entrar aqui. A gente pode entrar de duas formas, seja entrando ali na porta da frente, ou então vindo por aqui pra poder chegar um pouco mais disfarçado. Mas de qualquer jeito, vai dar tiroteio. Missões do Phil Bell, cara, vocês já sabem. É missão com tiroteio pra cacete. Então é isso. A gente vai entrar aqui na caverninha, só pra fazer um pouquinho diferente. A gente vai chegando até aqui. Vamos avançando tranquilamente. Ali já estão dois hombres. E aí, meu filho? A gente vai ter que atirar, não tem jeito. Então o tiroteio já vai começar. Vou fazer um esquema aqui. Ver se fica bonito. Vamos ver. Vai! Uh! Que lindo! Pegou certinho, hein? Beleza, agora que a gente detonou aqueles ali, o tiroteio já vai começar. Ó, já tem um ali já, ó. Então vamos subir com todo cuidado do mundo, porque essa missão aqui é uma missão que se você demole, você morre. Bom, um cara se suicidou, mas tá bom. O importante é a gente conseguir chegar até o Charlie Gorducho. Mas vamos subir com bastante cuidado, ó. Já tem um aqui já. Nossa, é que eles ali quisessem se atirar em mim, eles tinham tirado. Mas beleza, essa missão aqui é só ter um pouco de cautela. Não se afobar tanto que a gente consegue passar de boa. Tá, o cara falou um negócio que eu nem entendi o que é. Mas beleza, vamos subindo. Beleza. Então ok, o Charlie Gorducho está aqui em cima, ele já fugiu. Então ele já sabe realmente o que é. Nós somos um dos homens do Pegorino. E é aquilo, cara. E isso aí, se chegar no ouvido da comissão... Ah, meu filho, pode ter certeza que o Jimmy vai ser um cara morto. O que eles não vão aceitar. Todas as famílias da comissão vão querer acabar com o Jimmy. Até mesmo os Gambettes, pra quem a gente trabalha, vão querer isso. Então é muito arriscado a gente deixar o Charlie Gorducho vivo. Porque ele descobriu e não se sabe como. E aí, sabendo dessa tentativa de sabotar alguém da comissão... As chances do Jimmy Pegorino entrar pra comissão... Não só. Aliás, elas já são muito próximas do zero. Mas com ele fazendo isso... A chance dele ficar vivo é muito próxima do zero, né? Então... Gente, vamos lá. A gente vai ter que fazer isso até pra que o Jimmy não morra, né? E também o Phil Bell e tal. Ok, toma aí. Vamos avançando tranquilamente. Essa missão aqui... Ela se demole, é morte. Mas se fizer com calma... Dá pra levar de boa. Vamos lá, vamos tranquilamente. Você que vai estar acabado aqui com o Nico Bellic, filho. Não tem capo de família nenhum que resista não, tá? Mas podem ver, viu? Podem ver que ele pulou a janela aqui. E ele falou. Porque o helicóptero vai chegar... Vai levar ele e eles vão mandar a mensagem pra comissão. Ou seja... Se a comissão sabe... Ah, meu filho... Ah, coitado do Jimmy Pegorino, filho. Eles esmagam ele. Pode ter certeza disso. Então vamos avançar aqui com cuidado. A gente tem que pegar o Charlie Gorducho antes que ele fuja. Ok. Já caiu. Toma. Achei que tinha alguém me pegando pelas costas aqui, mas não. Vamos lá. Vamos com cuidado. Sem se afobar. Embora o Charlie Gorducho esteja fugindo... A gente não precisa se afobar tanto aqui. Eu tô levando tiro não sei de onde, cara. De onde que eu tô me atirando? Caralho, de onde que eu tô me atirando, merda? Tá, vou avançar aqui. Dane-se. Vai, 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 Niko. Pode dar mole nessas missões, não. Toma. Na cabeçola. Ok, vamos avançando. Ah, olha esse safado. Toma. Ok. O Charlie Gorducho está subindo. Toma na bunda. Só que ele não vai morrer agora porque... Já sabe, quando você atira e o cara não morre é porque ele vai ter que morrer num evento escriptado, né? Então a gente vai ter que continuar avançando aqui e limpando o caminho. Até chegar... Num ponto que o Charlie Gorducho não vai ter pra onde fugir. A gente não pode deixar essa mensagem chegar na comissão. De que... O... O... O Nico e o Phil tinham sabotado lá... O negócio dos Ancelotes. Se não... Os pegorinos, coitado, que são fora da comissão já eram. Ah, é mesmo. Quando o cara sobe no helicóptero, ele tá pedindo bazuca no lombo. Oh, yeah! Missão concluída. Agora ninguém vai dar com a língua nos dentes e a comissão não vai ficar sabendo desse ocorrido. Você não precisa se preocupar com o velho cantando. Ele perdeu sua voz. Isso é uma verdadeira raiva. E como é que os ancelotes, hein? Um ótimo trabalho, mano. Um ótimo trabalho. Tá? Mas é isso aí. Podem ver que a gente... Realmente, aquele último trabalho que a gente fez com o Phil Bell acabou dando um pouco de ruim, né? Então a gente teve agora que meio que limpar. Ou silenciar quem iria dedurar a gente. Então pelo menos a gente conseguiu se livrar disso. Então temos aí mais missões aí do Phil, do John Gravelli, do Jerry. Eu vou fazer mais uma do Phil Bell. Porque eu sinto que as missões dele já estão acabando. Então é bom a gente resolver essa questão. Também porque... Enfim. De um certo modo a gente trabalha pra comissão trabalhando pro John Gravelli mesmo. Então a gente tem que resolver um pouco desse abacaxi do Phil Bell e do Jimmy Pegorino também, né? Então vou salvar rapidinho. E já voltamos aí, beleza? Ok, eu vejo mais tarde. Sim, ok. Eu vejo mais tarde. Dê-me a call. Ei! Isso não é o que parece. Ok? Não é assim. Nós falamos. Então faça todos um favor e mantenha quietão. Claro. Mas, Phil, e... Eu não quero dizer que eu vou avançar, mas... Talvez eu preciso de ajuda em tempo. Talvez eu posso te dar um call. O que você quer dizer? Eu quero dizer... Eu preciso de encontrar algo sobre alguém. Talvez você possa ajudar. Você está me malvindo? Não! Eu estou pedindo um favor. Por que você acha que eu colocou o meu cabelo na linha para você? Porque eu preciso de ajuda com alguma coisa. Você sabe... Desde que você não parece que você está cheio de malvindo... Como eu posso dizer não? Enfim com esse chit-chat. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos para a velha mansão. E Phil, a Andy, esposa do Jimmy Pegorino estava aí. Tenho certeza que tu não passou o fumo na velha não, hein? Pô, sei não, hein, cara. Sim, vamos colocá-lo em um lugar isolado. Espero que qualquer intenção ele estava recebeu será notificado. Frankie é um cara que pode desaparecer realmente fácilmente para a festa de show. Plus, ele é um cara que é muito legal. Ele é relativo para o meu ex-vite. E ela foi capaz de executar minha vida com uma lei. Então, tem sido muito tempo. Você acha que vamos ser ok para pegar isso? Não tem problema? Olha, eu não sempre assume que algo vai acontecer sem problemas. Isso é o que me mantém vivo e na minha vida. Vamos ver quando chegamos lá. Então, a gente vai até a velha mansão, onde mora o sobrinho do Phil, que é o Frank Galo. Foi para ele que a gente deu aquela carga de heroína dos chineses na primeira missão que a gente fez para o Phil Bell. Obviamente, ele usou um pouco na lua de mel, mas deve ter sobrado muita coisa. Então, a gente vai transferir essa carga aí, né? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai se encontrar com ele lá. E detalhe que o Nico chegou a falar com o Phil sobre o Darko Brevity. Então, o Phil também sabe que o Nico quer encontrar ele. E pode ser que ele ajude ou não, né? Vamos ver. Enfim, a gente chegando aqui, nesse caminhozinho, que a gente vai chegar na velha mansão. Que, inclusive, lembra um pouco a mansão do Salvatório Lione, porque a gente pegava um longo caminho de terra no GTA 3 para poder chegar na mansão que ficava no fim da montanha. Só que é uma missão velha e meio detonada, né? Inclusive, é aqui que tem o Sultã RS. Enfim, vamos então falar com o Frank Galo. Vamos ver como está a carga. E aí, você está. Franky, você está mantendo seus olhos abertos aqui? Você viu alguém que está no fim? Eu não vi uma alma, cara. É uma casa espécie. É uma casa espécie. Ok, vamos seguir porque deu ruim. Deu ruim. Ih, o outro está grudado no meu carro. Desgruda a coisa. Ok, vamos lá. Vamos seguir o Phil Bell, porque o coitado pode acabar sendo preso. Os federais estavam vigiando aí o tempo todo essa grande carga. E agora estão perseguindo. A gente pode até atirar no carro da polícia aqui, mas, sinceramente, não vai adiantar de muita coisa, não. Essa missão aqui é repleta de eventos escriptados nessa parte da perseguição. E ela é muito boa porque ela tem uma intensidade muito grande, cara. Lembra até um pouco a missão do assalto na questão de intensidade com a polícia. Você não sabe, Sr. Fifty Fats, assistindo esses caras. Eu pensei que o Phil era apenas paranoico. Dê-me um desespero, cara. Eu tenho muito na minha mente, sabe? Eu não tinha muito tempo para escolar isso. Minha mãe é meio que enferma. Eu estou procurando ela. E minha irmã? Eu estou colocando ela para o colégio. Desculpe! Esses fãs estão todos por mim. Eu desculpe, cara. É só que eu só me casarei o outro dia. Deus, eu amo esse filho. Você quer ver uma foto? Eu não quero ver uma foto. Eu estou tentando sair dessa situação. Talvez então você possa gastar tempo com a sua esposa, em vez de alguma pessoa de casal. Crap! Nós estamos perdendo ela. Nós estamos escravos. Os fãs não se fãs com o bossa e se desculpe com ela. Fique perto com ela. Tá, eu vou chegar aí. Então se tu não tomar tendência... Tendência? Vai acabar virando mocinha na cadeia, o palhaço. Pô, deu um mole desse danado. Vamos lá. Vamos continuar seguindo o Phil Bell. A gente não pode se afastar muito dele, não. A gente tem que ficar perto. Mas, pô, acabei capotando ele por causa de um... De um trabuco do... Do poste ali que caiu na pista, cara. Vou te contar, hein. Tá bom. Vamos continuar seguindo o Phil. A gente tem que ficar pelo menos próximo dele. Para não deixar os federais, ou no caso a polícia, prender ele, né? Não toma. Tome. Vamos continuar seguindo aqui. Situação bem difícil. E o Phil falou que não passou o Serol na esposa do Jimmy Pegorino, que eles só conversam. Vai saber, né? Ela é meio ranzinza, cara. Se ela estiver sorrindo no próximo encontro que a gente estiver com o Pegorino, é sinal de que ele realmente passou o Serol nela. Vamos saber o que aconteceu. Mas talvez realmente seja uma amizade, né, cara? Porque vale lembrar que o Nico com a Helena Faustin tudo se encaminhava para uma amizade também. Já que o Nico desabafava com ela, então pode ser que o Phil Bell fazia o mesmo, faz o mesmo com a Andy, né? Mas vamos continuar seguindo aqui. A gente não pode deixar o nosso amiguinho Phil Sininho ser preso. Vamos continuar atrás dele. Vamos continuar perto dos fios e eu vou tirar o carro do FED. Nico, eles estão tudo por nós. Espera, estamos pegando o carro e eles estão indo no fundo. Parque-se atrás de mim quando eu paro. Ok. Ok, vamos continuar seguindo o Phil aqui. Porque ele tem um plano de fuga. Que realmente vai ser bem difícil, porque a polícia está bem na cola. Frankie, Nico, pegue a coisa do tronco e siga-me. Eu tenho uma van que nós podemos usar. Mais bacon, porra! Ok, ok, começou o tiroteio. E realmente essa missão aqui, cara, quando eu digo que ela tem uma intensidade... Ela tem uma intensidade parecida com a missão do assalto ao banco. Não é igual. Mas ela tem uma intensidade na perseguição com a polícia que é bem intenso mesmo, cara. Digo assim que a missão do assalto ao banco é a que a gente tem mais intensidade contra a polícia. Essa aqui seria a segunda. Aí, pode ver que chegou até a Nuz ainda. Vai tomar uma granada para ver se acorda. Não vem me atrapalhar não, viu Nuz? Toma aí, detona todo mundo. É assim que se faz. Vamos ficar aqui de espreita. Vamos ficar de vigia aqui, porque a gente não pode dar mole. Ok, tem mais um da Nuz vivo. Onde será que ele está? Está por aqui. Espero que você mostre a cara, meu querido. Cadê você? Vamos com cuidado aqui para não morrer, né? Ok. Está pegando fogo aí, que bonito. Ok, vamos até o veículo de fuga. Que a gente vai dar nosso plano de fuga. Vai, Frank. Vai, vai, vai. A gente está com essa carga muito grande aqui, cara. E a situação é bem tensa. Assim como na missão do banco, apareceu um helicóptero. E tome. Tome bazucada. Ok. Agora vamos entrar na van com o nosso amigo Bell e com o Frank também. Para a gente poder fugir. Vai, vai, vai. Entra, entra. Entra logo. Porque a fuga vai ser tensa. Ok, livre-se da polícia. Agora é só fugir do nível 3. Exatamente uma parte bem difícil, mas eu tenho aquela arma secreta, né, que dá um jeitinho para a gente, né? Para que ficar sofrendo, não é verdade? Então está aqui, ó. Vamos ligar para a nossa amada. Ok, é para isso que nós aguentamos as crises de ciúmes da Kiki. Exatamente para isso, para ter um grande benefício. Eu deveria ter visto ele. Eu estava dizendo ao Nico, eu tenho um monte na minha mente. Da próxima vez, mente no trabalho. Isso não é uma fuga. Você tem uma esposa, você tem uma mãe. Não se joga com a sua vida. Não se joga com as vidas de outras pessoas, também. Eu não quero tirar uma bolha ou uma estima na pina para qualquer um outro. Ok, pessoal. F***, eu me desculpe. Nico, você fez bem para mim. Há alguma coisa que aconteceu, mas você já fez isso. Estou ficando tranquilo. Você é um bom ganho. Eu tenho respeito para você. Ei, vamos ver se vamos voltar antes de começar a falar assim, não é? Isso não é o fim até que temos o H em um lugar seguro. Você é um bom ganho. Você é um bom ganho. Ele direito, tá? Só que ele morrendo, a missão continua assim mesmo. A gente pega a carga dele no chão e continua sem ele. Mas só é que ele está vivo, está bem seguro. Ainda bem, está tudo tranquilo, deu tudo certo. E uma missão muito legal, cara. A intensidade com a polícia é bem próxima da intensidade que a gente tem na missão do assalto. Muito bacana. E aqui estão sonhos salvos. Ficou bom carro, Nico. Nós vamos poder mudar esse H por muito dinheiro. Pode só manter a família da Begarino em cima do ar. Até mais. É isso aí. Missão concluída, 12 mil. Realmente os pagamentos só melhoram. Uma missão bem intensa. E cara, para vocês verem que as missões do Phil Bell são assim. Todas quentes, com muitos tiroteios. Acho que não tem mais, talvez. Vamos ver como será a situação do Nico com o Phil Bell. Porque por mais que a gente não tenha nenhuma missão agora do Pigorino ou do Phil. Eles ainda vão continuar aparecendo ao que tudo indica. Então, missão muito boa. Muito bem feita. Tudo seguro, tudo tranquilo. E agora temos aí missões do John Gravelli e do Jerry. A próxima que eu vou fazer vai ser do Jerry. Porque vamos ver se esse sequestro se desenrola logo. Se resolve logo essa situação. Vamos ver se tem mais alguma coisa para fazer. Ou se vai se desenrolar de uma vez por todas. Porque esse sequestro também já está enrolando há muito tempo. Vamos ver se esses diamantes vão aparecer logo ou não. Então vamos ver como que vai se desenrolar isso daí. E o Ray está mandando mensagem. Nicky, o Peggy quer que a gente vá na casa dele. Você fala bem de mim, eu falo bem de você. Estamos juntos. Lembre-se, você me deve uma. Ti ao. Ah, então tá bom. Então liberou uma missão do Jimmy Pegorino então, como a gente já viu. Ok, né? Nosso amigo Jerry, Jerry quer ver a gente? Jerry não. Nosso amigo Pegorino quer ver. E o Ray, né? Mandou uma mensagenzinha. Porque parece que vai ter uma reunião. Então, a gente vai ver isso. Mas eu vou deixar para fazer essa reunião depois. Eu vou primeiro então fazer a missão para o Jerry. Vamos ver como que vai se desenrolar essa questão do sequestro então. Beleza? Então, vou salvar rapidinho. E já voltamos aí, beleza? Bom pessoal, antes da gente ir até a missão do Jerry, lá no presídio, eu quero dar uma ida aqui no Cyber Café, para a gente poder dar uma olhadinha nos nossos e-mails e nessas coisas, porque como está muito na reta final, talvez essa seja a última olhada que a gente vai dar. Não tenho certeza, mas é bem provável. Então, quero olhar aquelas coisinhas básicas que a gente já deu uma olhada, né? Por exemplo, algumas notícias. Aqui fala exatamente da morte do Anthony. Tem mais umas aqui que... Ah, do Bob Jefferson também tem, tá vendo? Então, tem algumas notícias bem legais aqui. Bem tals, bem bacanas. Mas o que eu quero ver realmente são os e-mails do Nico, né? Para a gente poder se atualizar. Porque a gente tem alguns aqui, que a gente não leu ainda. Deixa eu ver. Esses aqui são tudo spam, então não vou nem perder meu tempo. Tem um do LP agradecendo a gente. Eu queria lhe agradecer por sua ajuda. Minha firma tem ficado bastante satisfeita com o seu trabalho. Agora, tente ficar longe dos problemas. Ou aviso. As pessoas que você se envolveu em Alderney são idiotas e não de confiança. Falando claramente do Pegorino, né? Vamos responder ele aqui? O Nico cobrando ele. Onde está a pessoa que ele está procurando? Porque o LP prometeu e tem que cumprir. Tem o Bruce. Um textão que eu não vou ler. Mas é falando de Sajj. Falando das besteiras que ele faz. Como sempre, né? Bruce sendo Bruce. E o Nico já dando um expor nele, como sempre, ó. F. O Bruce com seus assédios é uma coisa tensa. Temos o e-mail da mãe do Nico. Esse aqui, ó. Ela fala, né? Ela sabe que o Nico se encontrou com o Flora, né? No caso, o Bernie de novo. Então ela vai falando da vida dele. Fala como está o país, como estão as coisas. Enfim. É tenso, né? Vamos dar aqui uma resposta positiva para a nossa mamãe. Querida mãe, obrigado por seu e-mail. A vida na América é boa. Obrigado por se preocupar. Eu queria que o Rom passasse mais tempo no mundo real do que sonhando. Ele exagera nas coisas. Eu não sei porquê. Há uma linda mulher na vida dele. Isso é verdade. Mas o resto é tudo mentira. Com exceção do Florian Kravitz. Então tá bom, né? Lógico que ele não falou dos chifres, né? Que a Mallory botou nele. Mas tá bom. Muito spam que a gente tem por aqui. É. Basicamente é isso. São esses e-mails aqui. E outra coisa que eu quero mostrar também para vocês, que lembra que eu falei da Alex e do blog dela, né? Então eu vou mostrar só por curiosidade, que o blog dela é liberatedwoman.blogsnobs.org. A gente entra... Pô, que merda é essa? liberatedwoman.blogsnobs.org. Aí abriu. O blog dela é que ela fala sobre os encontros com o Nico, né? Então aqui você tem vários relatos. Vocês vão lendo aqui, ó. Meu europeu misterioso me pegou de surpresa. Não sei o quê, ó. Meu europeu misterioso. Primeiro foi assim. Depois ela falou dos encontros com o europeu. E o último que ela já fala aqui, ó. Eu finalmente tenho meu próprio eslavo. Imigrante, cacetudo. E Alex Tilton conquistou a Península Balcânica. Ela fala da experiência... Sen... 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 Que sual que ela teve com o Nico. Então... Vocês verem como que é esse mundo da internet no GTA 4. O que é basicamente eu não devo mostrar mais muitas coisas agora. Porque... A gente tá muito na reta final. Então foi bom dar essa, talvez, última mostrada sobre as coisas. E agora... Vamos até o presídio. Eu vou cortar a viagem. A gente vai lá então se encontrar com o Jerry. Vamos ver se isso é algo relacionado ao sequestro. A gente vai lá. 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 A gente vai lá lá. E aí A gente vai lá. Ok, os códigos que o Jerry falou com a gente já revelam o que vai acontecer. Adeus, party. É o plano. Espero que alguém possa trazer um grande presente para a gente também. Talvez um grande bague de diamantes nos ajudará a nos perdermos. Estamos esperando por você, cara. É tudo código, né? O orelha de abano lá não ouviu tudo que ele tá falando. Então, parece que finalmente vai se resolver essa questão. Finalmente a gente vai pegar o resgate, né? Então, finalmente a gente conseguiu. Os diamantes irão aparecer como pagamento do resgate. E assim a gente vai finalmente dar um fim nisso tudo. Depois de aturar tanto aquela chata da Grace fazendo escândalo, finalmente parece que vai se resolver. Ainda bem. Que ótimo. Inclusive eu peguei um colete no meio do caminho. Porque nunca se sabe, né? Como essas negociações podem terminar. Então a gente vai até o carro pra gente poder pegar tudo. E o Jerry, coitado. Ele mesmo falando na cutscene que ele não crê que ele vai sair tão cedo. E realmente, cara. Eu também acho que não. Porque uma coisa que eu já posso adiantar. Que no GTA IV o jogo vai terminar. E o Jerry vai continuar preso. Então o Jerry termina o jogo na cadeia. E no GTA V o pack não dá muitos detalhes sobre o Jerry. Então eu acredito que até mesmo no GTA V talvez o Jerry ainda esteja preso. Então... Vai saber quanto tempo ele vai ficar lá sendo marmitado, né? Mas se a gente conseguir pegar esses diamantes pelo menos. Uma parte pode ficar aí pra algum ganho, algum lucro do Jerry quando ele sair, né? Então... Pode ser um preparo pra ele talvez. Então o importante é a gente conseguir concretizar isso. Vamos lá que... Talvez é hora da gente botar as mãos nesses diamantes de novo. E quem sabe... E a questão é a seguinte. Quando a gente pegar... Será que o Ray vai cobrar? Porque eu não lembro. Como eu falei do Pack dizer alguma coisa sobre dar esses diamantes pro Ray. Parece que a negociação do Pack com o Ray... Parece que é uma coisa muito mais do passado do que recente. Bom... Isso a gente vai saber... Quando tudo acontecer. A gente vai chegar aqui pertinho porque o carro já tá bem aqui perto. E a gente vai pegar... A gente vai fazer essa negociação, cara. Vamos ver porque o negócio tá... Pra acontecer. Ok... Vamos tranquilinho. Uma coisa que eu já aviso, cara. Que essa missão aqui, ela é uma das melhores do jogo. Sem dúvida alguma. Então... É hora da gente poder conseguir fazer tudo direitinho. O Nico pegar esses diamantes agora. Aliás, o Nico já tá bem rico, né? Depois do assalto e tudo mais. Então... Isso só vai deixar ele mais rico ainda. Ok... Eita, eita, eita. Vira aqui. Bonitinho. Sem fazer besteira. O carro já tá ali. O Pack tá ali. A Grace também estão esperando a gente. É, Grace. Finalmente a liberdade vai cantar pra você, hein? Vai cantar então. Pode ficar tranquila. A gente só queria os diamantes, minha linda. Então... Tô chegando aqui no carro e vamos entrar, ó. Os dois já estão ali, ó. Bonitinhos. Ok, Nico. O exchange está aqui na Ilha de Trata, no plano de tratamento de água. Ok. Então vamos até o local onde vai ter a troca. E ali que tudo vai acontecer. Becci. Becci. Gracie. Você é caro. Eu sei. Eu tô muito bom pra ele. Mas às vezes um cara tem que ficar com lowlifes como o Nico aqui. Ele tem seus usos. Eu vou te dar seus usos. Eu vou te dar seus usos. Então a liberdade já tá chegando. Fica tranquila. Fica de boa. O negócio é só que tudo indica. É tranquila. Então, cara. É só chegar lá. Pegar. Entrega você. Pega os diamantes e vai embora. Simples. Um negócio rápido e fácil. Vou pegar o pedágio aqui, né? Porque a gente não vai querer a polícia na nossa cola, né? Se bem que o cara do pedágio é meio ceguinho. Que não viu uma mulher amordaçada no banco de trás. Mas tá ótimo. O juiz não viu. Segue o jogo. Então vamos descer aqui. Nesse local que tem uns depósitos aqui, né? Então a gente vai chegar até esse local. E é ali que vai ocorrer toda a troca. É um local exatamente mais tranquilo, né? Não tem muita movimentação. É um local mais isolado. Então é bem tranquilo pra poder fazer esse tipo de troca. Ok. Só ir tranquilinho. Sem se afobar muito. A gente já tá chegando. Grace Ancelotti. Sua liberdade vai chegar. Até porque vocês Ancelotti já foram muito ferrados por nós já. Pra ver como é que vocês são fracos. Então, a gente já atingiu vocês muito em cheio. Inclusive, nesse episódio mesmo nós já matamos um capo aí da família de vocês. Vocês Ancelotti são moscas mortas. Enfim, chegamos até aqui no local. E é aqui que vai acontecer tudo. Bora ver porque chegou a hora. Ok. Faça a volta e siga a parte de trás pra chegar no ponto de troca. Ok. Exatamente. Exatamente. Bem isolado o local. E vamos ver. iell�갛os mambetta. Com licença em seus. Gracie? Você está bem? Cosa não te malčiasa, viu? Nãoweight mal à sua boca! Temos un gimbal na sua boca. Sua salão se ret regenera. Ela já tinha ajudadoت Há gasto! Já rapazinha o carro. Findam essa bruma. Hand over, Gracie. Eu estou aqui para você, sweetie. Hand over a f***ing stuff! Ok, calma, dois de vocês. Oye, nós colocamos a água no meio, nós voltamos. Depois, nós enviamos a garota. Nós deixamos, e nós pegamos essa coisa. Entende? Claro. Conta-nos as coisas. Come back to me, honey. Let her go. Nika Balik. Como é que você está? Quando algo está me roubando, você não está longe. Eu nunca roubou nada de você, Sr. Bolgarin. Esse cara, o grande pedigão e o seu domínio doce. Eles roubaram meus diamantes. E você está tentando roubar os tigres para roubar eu. CANTE-A-I! Eu não me importo o que você fez com aquele homem, mas nós não deixamos aqui sem as diamantes. Ok, acho que eu sei quem tem a... É, cara, não adianta. O passado do Nico assombra ele de uma forma que é tenso demais. Porque o Bolgarin, que estava sumido, agora, de repente, aparece e a gente descobre que ele também está atrás dos diamantes. Então, esses mistérios dos diamantes, por isso que eu falo, é muita gente envolvida com eles, cara. Muita gente envolvida mesmo. Agora, até o Bolgarin está atrás disso. E, cara, essa situação é complicada. A gente vai ter que eliminar os homens do Bolgarin. Nós vimos ali na cena o Gaetone e também o Luis. E eles vieram buscar a Grace. Já foram embora com ela. E eles fizeram a parte justa no acordo. Só que, de repente, dá ruim pra gente porque o Bolgarin chega com os homens dele. Que situação tensa, hein? Ok, a gente vai ter que abrir caminho e acabar com esses malditos aí, cara. Tá bom, Peck. Fica tranquilo. É, não tem jeito, cara. O Bolgarin é, realmente, o tormento pra vida do Nico. Lembre-se, né, que ele é um dos motivos pro Nico ter vindo pra cá. Porque o Bolgarin, ele acha que o Nico roubou ele. Ele ainda tem essa convicção. Por mais que o Nico tenha já dito várias vezes que ele não tem nada a ver com isso, né? E que ele foi uma vítima. Mas não tem jeito. O Bolgarin, que por si não é muito amiguinho do Jimmy, veio aí e, mais uma vez, tá achando que o Nico quer roubar ele de novo. Não adianta. Bulgarin, tomara que o Dimit te traia, tá? Só pra tu aprender o que é bom. Que você juntou com aquela cobra lá? Ok. Vamos continuar limpando o caminho. É o que resta pra gente. Ok, vamos avançando. Eita, eita, eita. Onde o arco tem que estar aqui? Vamos dividir. Vamos, então, continuar passando por aqui. Até a gente conseguir resolver isso. Ok, chegaram já os homens aí, mais homens do Bulgarin. A Bulgarin Bratva também é uma organização muito tensa e não está de brincadeira. Além de serem muito amiguinhos dos russos também, né? Ok, tem mais aí vindo. Não tem problema não, Felipe. A gente fuzila todo mundo. Ok, vamos continuar. E por isso que essa missão é muito legal, né? Porque exatamente essa parte de tiroteio é uma coisa muito intensa. E a gente vê também novamente um encontro entre protagonistas, né? O Nico aí tendo um encontro exatamente com o Luiz. O Nico pode até ter tido uma interação bacana com o Johnny, mas com o Luiz ele não tem interação nenhuma, né? Somente aquela questão do banco que o Luiz estava lá. E aqui ele simplesmente faz um acordo. Então não tem nenhuma conexão entre o Luiz e o Nico. Mas esses diamantes, pra vocês verem como que o mistério é tenso. Porque vai se desenrolando, né? O que é isso? É, fodeu, né? Vai chupar o Tom aí, ó. Vai chupar o Bulga em outro lugar, vai. Beleza, matamos então. Ok, vamos descer. Já limpamos os homens do Bulgarin. E parece que foi tanto esforço pra nada, né? Vamos levar o Peck de volta pra casa da mamãe dele? Foda, 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 foda! Toda essa problema por nada, kidnap a garota, pegando a garota, lutando contra os russos, tudo isso, por que o que? Olha na parte briga. Pelo menos você tem que ser Gracie. Fala, eu me acoltei de dançar a garota. É isso aí. Nós não temos nada agora. Talvez nós teríamos de dar os diamantes para o Ray Bocino, mas nós teríamos de pagar. 8A? Agora nós não conseguimos! Sim, mas não há garantia que nós não tínhamos dinheiro de essas diamantes, de qualquer forma. Eu tenho a dúvida que eram as coisas que Ray Bocino me mandou para lidar um tempo atrás. Eles são mal-lutas. Me e algum biker tiveram tentá-los vendê-los para uma dívida de diamantes, e isso se tornou um sangue. Isso foi quando esses amigos de Gracie devem ter tido. Stole eles de você, não? Não. Eles foram roubados dos caras que eu vim para. Certo. Esses diamantes foram problemas desde que Ray me fez pegar eles de uma canção para eles. É bom que eles estão chegando para um lugar em um lugar de campo. A melhor lugar para eles. A população da Liberty City teria sido maior se nós tínhamos. Você deve ser certo, Niko. Quasas diamantes eram eles? Eles não são Rays. Eu posso dizer isso. Talvez eles belongam para esse homem homossexual, Gracie. Eu não sei, talvez para Bolgarin. Bolgarin? Ele é o que derrubou o nosso confronto descoberto-segão? O que o nome de Deus aconteceu lá? Um tempo atrás, eu trabalhava com Mr. Bolgarin em Europa, smugou as pessoas across as Adriaticas. A nave foi lançada. A carga foi lançada. A carga foi lançada para o fundo da terra. Eu odeio para minha vida. Bolgarin perdeu muito dinheiro e precisava de alguém. Essa foi uma das razões que eu vim para a Europa e vim para a Liberty City. E agora ele apareceu acalando que o bairro é ele. O que é a chance? Nos passos passaram quando eu estava vivendo na Hove Beach, também. Meu irmão e eu mudamos para o bairro para o bairro. E outro homem chamado Dmitri Raskolov. Isso é uma desculpa. Eu posso ver que você está encaixando na Hove Beach, Niko. É uma boa coisa que você saiu. Você não conhece eu se você já estivesse. Quando você diz assim, eu sou um sorte de mal, Pecci. Então, Niko, isso foi um monte de esforço para não recompensar. A história da minha vida. É a história de muitas vidas, Pecci. Eu estou acostumado a ouvir isso. Tchau, Niko. Eu tenho que romper as notícias para Gerald. Pelo menos eu vou estar no outro lado de algum bairro de ferro. E você sabe o que? Eu ainda estou preocupado. boa sorte. É isso aí. Uma das missões mais épicas do jogo concluída. E, no fim das contas, o sequestro foi meio que à toa. Fazer o quê? Ei, Ray. Eu tenho algumas boas notícias para você. Você não era o único que pensava que eles vivessem essas diamantes. Acontece que um rocão sério chamado Volgadon também acreditava seu proprietário também. Caramba! Ele conseguiu cortar a maldita! Você tem eles? Onde estão eles? A Cidade Liberta não? Eu não sei. Eles foram tirados no tráfico. É. 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 Ray Bottino também não gostou de saber da notícia. É isso, cara. Onde será que esses diamantes foram parar? Isso... é um mistério, cara. Porque... esses diamantes realmente trouxeram mais desgraça do que qualquer outra coisa. Porque... Caramba! foi... foi tenso. Todo um trabalho pra no final das contas não resultar em nada. Mas é isso, cara. Acaba acontecendo. Fazer o quê? Tenso. Muito tenso. Mas realmente o Bulgadon aparecer mostra que realmente as coisas estão começando ali a se alinhar. Porque é muito tenso esse negócio. Vamos ver a mensagem do Pack. Merda, cara. Eu fico remoendo isso na minha cabeça. Eu não consigo entender o que aconteceu naquela porra. Sem diamantes, sem a garota... Pelo menos você foi bem louco. Você... Você é comanda, Nico. Acho que eu queria dizer você comanda, Nico, né? Esse aí foi meio mal acrescentado. Mas, cara. É isso. Situação muito complicada. O sequestro, na verdade, foi pra nada. Enfim. Serviu pro Nico dar de cara de novo com o Bulgarin, cara. O Bulgarin, ele é realmente um problema muito grande pro Nico. É um cara que... Enfim, cara. Tá disposto a matar o Nico. É um cara que é amigo do maldito do Dimitri. Então, é muito tensa essa situação, cara. Uma situação aqui pro Nico que é muito tensa. E ver ele reaparecendo aí... É bem triste, cara. É bem triste. Bom, sobre o Luis ali, né? Ele tá com um visual um pouquinho diferente da versão final. Tanto ele quanto o Johnny aqui tem um visual um pouquinho diferente da versão final. Mas, eles também marcaram presença aí, né? Isso é muito bacana também. Mas, cara. A situação aqui tá começando a se desenrolar. Porque, como a gente... Né? O Dimitri deu umas aparecidas de novo. E o Bulgarin agora apareceu de novo. Então, não há dúvida que a nossa reta final tá chegando aí, cara. A situação é muito complicada. E vamos ver como o Nico vai resolver tudo isso. A gente, pelo menos, tem uma grande cobertura. Visto que a gente tem a cobertura dos pegorinos e também dos gambetes, né? Então... A situação não tá tão ruim assim pro Nico. Mas, ainda assim, ele tem que ficar de vigia, como sempre. E... Eu já poderia encerrar esse episódio, que é o que eu queria fazer. Mas, antes de eu encerrar, eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. Então, eu vou dar uma salvadinha e dar um cortezinho só pro dia passar e vocês vão ver um negocinho rapidinho. então, já volto aí. que você vai pegar do meu amigo rei vulgarinos mais. Primeiro, na Europa, e depois, na Liberty City. Você é a deboa para ele, Nico. então, por que você não não vai pagar o que você vende? Eu não tenho deboa para Bvlgarin, Dmitry. E a única coisa que eu vim para você é uma bolha para o templo. Você será pagado em pleno. Não se preocupe. Não. Você tem uma sombra, Nico. É só uma questão de tempo antes de sair da sua boca. Tchau. nas calçadas de Alderney. Mas ele vai passar simplesmente em frente à casa da Grace. Parece que ela está bem por ali, ó. Cara, será que ela vai reconhecê-lo? O que será que pode acontecer, hein? Acho que é meio arriscado o Nico passar por aqui. Mas... Olha só. Está ela ali, ó. Ih, rapaz. Ah! Ele está! Você! Eu? Eu? É ele é o cara que me matou! A senhora, eu acho que você está errada. O cara que me matou? Anthony, Sal, Tony, Mark, Benny, me, me! É, ferrou. Os ancelotes... Bora acabar com eles, porque deu ruim. Obviamente, você passar em frente da casa da mulher que você sequestrou e ela sendo o filho de um mafioso, só pode dar ruim, né? Ela reconheceu claramente o Nico e alertou os ancelotes aqui. Mas é só questão de pegar e... Opa, filhinho! Aparece aí! Aparece! Sem se esconder! Mas se esconde não! Se esconde não! Isso! Bota a carinha aí! Isso! Pronto! Só questão de acabar com todo mundo! E foi! Inclusive, essa daí, que era a missão que eu falei, que... de personagens estranhos, que era a última, a última que faltava para eu mostrar. E foi exatamente essa! A Grace reconheceu, agora o Nico, é bom ele ficar longe dessa área aqui, porque... né? O negócio vai ser tenso. mas enfim, a gente viu tudo sendo resolvido então. A gente teve aquela ligação nojenta do Dimitri. O que... Cara, só faz a gente ter muita raiva dele. Não tem como não ter raiva de um cara desse, meu irmão. Ele puxando o saco do Bulgarin. Cara, o Bulgarin, coitado, é um otário de estar andando com ele, porque a qualquer hora o Bulgarin vai ser o próximo ainda a se bobear. Porque não dá, cara. Não dá para confiar no cara desse. É um negócio muito tenso. Muito tenso mesmo. Mas enfim. É... Sobre o final da série, eu quero dizer porque a gente está muito, muito, muito próximo. Então, no momento que esse vídeo já está no ar, vocês vão estar vendo que eu fiz uma sondagem na aba Comunidade. Então, respondendo lá essa enquete, vocês vão me ajudar a como que eu vou, digamos, trazer o final da série. Beleza? Então é bom que vocês participem, porque... Eu não tenho dúvidas sobre como eu vou terminar, mas tipo, eu queria ver se poderia trazer algo a mais. Então, por isso que eu conto com a participação de vocês lá na aba Comunidade para me dizer algo sobre o final do jogo. Beleza? Então, é isso daí basicamente. A gente resolveu essa pendência do sequestro e podem ver que realmente o cerco está se fechando um pouco por pegorino e a gente tem a proteção dos gambetes. E o Ray Bulgari apareceu novamente e o Dimitri novamente voltou a ligar para a gente. Então, cara, as coisas estão se fechando e realmente o final da série está muito, muito, muito próximo. Então, com mais esse episódio maravilhoso, eu já vou me despedindo por aqui. Como eu venho dizendo, pretendo melhorar cada vídeo e no mais, é isso. Continue acompanhando a série e o canal também. E claro, se puderem sempre comentar e dizer o que estou achando, vai ser muito importante a opinião de vocês. Beleza? Próximo episódio, temos Jimmy Pegorino e John Gravelli. Vamos ver se alguma coisa vai se desenrolar, vamos ver se o Nico vai encontrar as respostas que ele quer, porque realmente o final está muito próximo e os inimigos antigos vão aparecendo e, cara, tudo já está prestes a acontecer. Vamos ver porque essa série maravilhosa já está chegando no final e já vai começar a me dar saudade, beleza? Então, esse foi mais um episódio da nossa série de GTA 4. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e nos vemos então na próxima!